Fala, meu PTVzão, rapaziada! Deixa o likezão, chegamos naquele speak sem muito mistério. E outra coisa, parceiro, estamos aqui no Wild AP, um jogo diferenciado que você já sabe, né, mano? Normalmente a gente não traz ele aqui, mas hoje vai ser, mano, papo reto, vai ser basicamente pra definir, pra decretar aqui, parceiro. Se esse jogo paga pra nós, se ele é bom ou não. Porque as últimas vezes aí, mano, vocês viram que, tipo assim, não tava apagando, tá ligado? Não tava fazendo completo. Então, mano, hoje vai ser pra tirar a zica ou pra parar de jogar esse jogo aqui, tá ligado? Deixa o likezão pra nós aí, daquele speak, vídeo um pouquinho mais tarde pra vocês. Mas o importante é o que importa, correto? Comentário fixado, tá, PCT? Se vocês quiserem brotar, mano, você vai direto pro meu Insta, clica lá na bio e nos meus stories também tem uma surpresa pra vocês, mano. Então, brota lá que eu aguardo vocês e vamos começar aqui com esse jogo aqui, mano, papo reto. Eu só queria que ele pagasse uma vez pra mim. Mas nada, só uma vez já tava bom, mano. Eu já tava felizão, pô, se ele pagasse. Uma vez, pode ser um dia só, mano, pagando. Seguinte, vamos começar com 300 só pra aquecer o garoto lá e ele. A rapaziada tava falando, mano, que esse jogo tava bom, tá ligado? Falando, GP, vai lá no UDP, já tem um tempo que vocês falam isso. Só que normalmente eu não vou, mano, porque eu não confio tanto em jogo, nesse jogo aqui, tá ligado? Mas vou dar uma chance pra vocês, mano. Segui na cal de vocês aí, parceiro. Segui na cal de vocês e vambora. Nesse vídeo aqui eu quero pelo menos... Deixa eu ver, a gente começou com 6? Se a gente fizer 7, será, mano? Se dá? Mais mil de lucro? 3 mil de lucro hoje? Não sei, vai depender dele, mano. Vai depender dele. Se ele fizer a boa, beleza, mas pelo visto aqui. Cara, que bom que eu não... Tipo assim, que bom que eu não comecei com bônus alto, né, mano? Eu botei bônus de 300, pô. Tá ligado? Se eu começasse com bônus alto, eu ia ficar muito puto, mano. Papo errado. Eu ia ficar muito puto. Tá, pelo menos ele fez uma gracinha aqui, outra ali, né? Pelo menos ele fez uma graça. Voltou 120, melhor do que nada. Tá de boa, não vou reclamar tanto. Não vou reclamar tanto, mano. Voltou 120. Tá bom, tá bom, tá bom. Seguinte, mano. Eu vou começar a fazer loucura aqui nesse jogo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar umas giradas aqui, que normalmente nós não giramos. Quero ver como é que ele é girando, mano. A gente precisa de 4 scatters, não é isso? Só 4 scatters, né, o bônus. Pô, tô girando várias vezes aqui pra ver se ele... E ele só tá torrando nosso dinheiro. A gente precisa de 4 scatters, beleza. Mano, eu só vou apertar aqui e vou girar algumas, tá ligado? E a gente compra o bônus, só pra gente não ficar toda hora entrando e já comprando bônus de começo, né, mano? Porque a gente sempre fez isso. Eu entrava e comprava o bônus, pum. Igual a gente acabou de fazer. Só bônus que nós pegava o bônus, bônus. Vou dar umas giradas aqui pra ver o que que dá. Pô, beleza. Maneiro, hein? Já deu um negocinho. Vou de 40 aqui. Opa! Esse aqui deu um levante. Não deu não? E olha lá. Pô, o yield pra caramba não pagou nada, mano. Sempre vem 2 scatter, mano. Vem que poderia vir um negocinho, né? Diferente. Ó, beleza. Boa. Ó o 10. O 10 vai pra... Ó, ó lá. 400 com 40, pô. 432 com 40. Muito melhor do que o bônus, pô. Muito melhor do que o bônus. Tá, beleza. Beleza. Tá. Opa. Ó, esse aqui deu bom, hein? Esse aqui nós estourou. Não estourou não de cantinho? Estourou, pô. Estouramos de cantinho aqui, hein? 700 conto. Mano. Ó, quanto que a gente fez? 900 conto, pô. Só girando. Só girando, rapaziada. Eu não comprei bônus, mano. Aí, agora sim. Esse jogo agora eu peguei a visão. Que esse jogo é de girar, se vai, né? Esse jogo é mais de girar do que você ficar comprando, né? Acho que o nóis estourou, hein, mano? Beleza. Vai lá, mais 800, mais 930. Mano, esse jogo é de girar. Pronto. Pronto. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. É certo. Pô, a gente vai chegar a 10k, mano. Papo reto. Esse jogo é a primeira vez que ele vai pagar pra nós. Eu nem acredito, mano. Nem acredito. Primeira vez que ele tá pagando pra nós aqui, pô. E primeira vez que a gente joga girando também, tá ligado? Vou manter, filho. Vou manter. Vai aqui. Ó, a banana. Dá ele. Nada. Pô, nem pra ele pagar um bônusinho. Um bônusinho de 40, dá quanto? Um bônusinho de 40 é quanto? Tem nem como... 3 mil, pô. É bônus de 3 mil, pô. Se ele pagasse aqui, era estouro, hein? Rapaziada. Fala vocês. Pô, 2 escadas. Dá pra vir, mas... Tá, não veio. Pô, bet de 100, mano. Maluquice? Pra se ele pagar muito aqui. Vai dar em quê? Bet máxima. Uma. Beleza, 120. Ó, beleza. Beleza, 3 e 600. Parceiro. 4k. 4k, parceiro. Cara, mas fez 4k na bet máxima, mano. Agora, beleza, mano. Agora eu tô gostando desse jogo aqui, hein, mano. Agora eu tô gostando desse jogo aqui. Bet máxima, a gente fez 4 mil, pô. Só girando, rapaziada. Só girando, parceiro. Dito isso, vou botar um bônusinho de 900, pra gente parar de boa, né? Pra gente parar aqui. Um bônusinho de 900. Pô, será que você vem em 5k? Seria boa, né? Mas não veio. Beleza. Beleza, mano. O macete ia girar, tropa. O macete ia girar. Esse é o macete. Pegamos a senha. Pegamos a senha dele, filho. Pegamos a senha do Will de Ape, parceiro. Vamos embora. Vamos ver se ele lança mais algum bagulhinho. Pera, só ele pagando mais um negócio, hein. Se bem que ele tá vezes 6. Não tá ruim, não. Porque essa bet mais alta, tá ligado? Ele pode lançar uma coroa ali. Vai que a gente mela pegando uma coroa do nada. Perda. Vamos lá. Ó, o que eu falei pra vocês. Já tá vezes 10, mano. Vezes 12, ó. Tá bem, hein. Tá bem. 270, beleza. Beleza, 270. 300 conto aqui. A gente tá perdendo 600 na teoria. Mas o multiplicador tá alto. Então, se a gente estourar um negocinho aqui, mano. O multiplicador alto já era, pô. A gente já faz muito. Na última rodada? Nada. É. Mano, o jeito é rodar mesmo, tropa. O jeito é rodar, mano. Vou ser sincero com vocês. Esse é o jeito. Botão de 600. E a gente para. 888, literalmente. Ó, já custou pra vir um bônus, pô. Já demorou pra vir um bônus. Imagina se ele vai querer pagar. Se bem que, às vezes, isso é bom, né? Às vezes, isso aí é bom. Vai que ele vem mais um Skater. Nós tá reclamando. Tá, beleza. Beleza. Sessenta e seis e quarenta. Será que ele paga um negocinho maneiro pra nós aqui agora? Um Rolex. Será que ele paga um negócio maneiro aqui agora? Pagou. Beleza. Beleza. Tamo bem. Tamo bem. Vem retriga, não? Retriga são quatro, né? São quatro. Beleza. Suave. Vamos ver aqui se a gente consegue algo. Boa. É quatro. Ah, beleza. Duzentos e setenta. Nós botou seiscentos, mano. No ruim, no ruim, nós parar com o 9K. Ah lá. Mas duzentos... Mano, uma conexão só de coroa que nós precisamos, pô. Só uma conexão de coroa aqui. E a gente já recuperou já a nossa banca aqui. Nosso bônus, tá ligado? Calma que eu ainda tô... Ainda não recuperou, né? Mas... Acha quase. Beleza. Opa, o Will de grande. Mas aí não veio nada, pô. Tão perdendo cinquenta ainda, mano. Até quando ele é bom, ele é ruim aqui no bônus, né? Até quando ele é bom, ele é ruim, pô. Não faz sentido. Não faz sentido não isso aqui. Tá bom. Pelo menos o Will de AP aí fez completo pra nós. Primeira vez, né? Primeira vez que ele fez a boa. 399. Poderia pagar um, né? Mas tá. Enfim, rapaziada. 9400. Tamo bem. Tamo bem, tá ligado? Gostei. Gostei. Depois de um mó tempão de trolando, a gente pegou a senha dele. Que a senha é o que gira... Nem sempre você compra bônus direto, mano. Mas pegamos... Entendemos isso agora. Mano, deixa o likezão. Tamo junto aí pra você que ficou até o final aí. O vídeo foi um pouquinho mais tarde. Mas deixa o like aí pra, né? Rapaziada do Corujão pra pegar a visão de quem... Pum. Tá vendo mais tarde. Tá vendo? Entendeu? Deixa o like aí. Comentário fixado. Tape 7. Se você quiser brotar, tá ligado? Você vai direto pro meu Instagram. Reserva. Clica lá na bio. E lá nos stories também tem um presente pra vocês, mano. Tamo junto. Deixa o likezão. E é nóis, parceiro. E é nóis, parceiro.